Lili acabou de quebrar. Sua colega demorou 3 horas para ver qual o problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que também precisamos aprender outra expressão muito importante. Como dizer desculpa em chinês? Obrigado. Desculpa em chinês é... Desculpa em chinês é... Desculpa em chinês é... O que você responderá? Que... Meiguanzhi. Excelente. Você acertou. Mei literalmente não significa não. Guanzhi totalmente não significa relacionamento. Não tem problema. Meiguanzhi. Meiguanzhi. Você também pode dizer logo em seguida... Meishon. Meishon. Correto. Mei novamente significa não ou não tem. Si é... Correto.